A gente percebe que a grande maioria dos nossos pacientes até tem um volume a nível de bumbum. E às vezes, olha que interessante, o bumbum tem até uma boa forma, é redondinho, é bonitinho e tal. O problema é, quando a gente vai e faz a avaliação com a termografia, aí essa avaliação, a imagem que sai lá na câmera termográfica, mostra esse bumbum em uma coloração azul ou verde. O que isso quer dizer, pessoal? Na termografia, na câmera termográfica, ela tem uma escala de cores. Pronto, obrigado, viu Janain? A câmera termográfica tem uma escala de cores, que vai do preto até o branco, tá? Vai do preto até o branco. O preto indica a temperatura mais fria, o branco indica a temperatura mais quente. E entre o preto e o branco existe uma escala de sete cores. A cor mais próxima do preto, pessoal, é o azul. A cor mais próxima do branco é o vermelho. Então, pessoal, quando a gente observa que na câmera termográfica o bumbum da paciente sai azul, é sinal de que a temperatura ali daquele músculo lá do bumbum tá frio. O natural, pessoal, seria a temperatura corporal ser quase todo ele amarelo, que nem é muito quente e nem é muito frio. Se sai azul, pessoal, no bumbum, quer dizer o quê? Quer dizer que aquele músculo do bumbum não está trabalhando como deveria. Porque quando existe pouco trabalho, né? Quando existe pouco trabalho, existe pouca temperatura. Então, a pergunta é, por que o bumbum está trabalhando pouco? Porque o músculo está fraco ou está atrofiado. E aí vem uma nova pergunta. Por que tem volume e às vezes tem até forma, né, o bumbum? Já que o músculo está fraco ou está atrofiado? É porque ele não é músculo, é gordura. Olha que interessante, né? E aí, galerinha, é por isso, né, é por isso que vocês mulheres têm uma grande tendência de acumular celulite no bumbum, né? Então, ou seja, vocês muitas vezes têm volume, têm forma, mas não têm o mais importante, que é músculo no bumbum. Vocês só têm muita gordura, né? Eu estou falando vocês, não é vocês que estão assistindo a live, é vocês, o público geral feminino, né? Tem muita gordura no bumbum, né? E aí forma a celulite. A celulite, pessoal, olha que interessante, o nome científico dela é fibroedema geloide. Isso quer dizer, pessoal, olha a palavrinha que tem no meio, ó, edema, fibroedema geloide. Então, pessoal, a celulite, ela é, na verdade, um processo inflamatório, né? Entendeu? Que acontece quando existe um grande acúmulo de tecido gorduroso no tecido, no tecido, né? Ou seja, o tecido do bumbum, do braço, de onde for, né? Então, galerinha, é por isso que se forma muita celulite. É comum também, pessoal, por exemplo, vocês terem muita estria no bumbum ou na região da mama, né? Por quê? Porque pode acontecer de durante a adolescência, né? De durante a adolescência, o bumbum de vocês terem crescido muito rápido ou a mama de vocês também, né? Quem é que tá falando aqui? Ah, a Márcia Soares, trocou o nome. Ah, agora tá ótimo, Márcia. Af, só tem o gordura, né? Que é isso, Márcia. Então, ó, é do bumbum de vocês ou da mama de vocês ter crescido rápido demais, né? No período da adolescência. E quando cresce rápido demais, aí o tecido epitelial, ou seja, a pele não acompanha o crescimento e aí rompe a pele, machuca a pele e forma estria. E aí, pessoal, é onde entra a história da ventosa Pampap, principalmente no bumbum. A ventosa Pampap, galerinha, vai jogar mais sangue para o local, né? E aí, jogando mais sangue para o local, nutre mais a região. E aí, obviamente, associando isso com atividade física, né? Tipo pilates, musculação, alguma coisa assim que estimule ainda mais o fortalecimento dessa musculatura, com certeza, né? Vocês passarão, assim, a ter um bumbum mais forte, mais firme e mais saudável.